Esporte, começou neste fim de semana a Copa Band Vale de Futebol Amador. Nesta 18ª edição, 21 times disputam o título. E o Jardim Cerejeiras, atual campeão, começou com empate para o caminho do B. O Jardim Cerejeiras começou pressionando. E aos 16 minutos, Ednilson sofreu falta dentro da área. Caveira bateu o pênalti e marcou. A reação do Força Jovem veio da mesma forma. O meio-campista Raí sofreu pênalti e, aos 37 minutos, Renan bateu e empatou. O segundo tempo começou mais equilibrado. As equipes tiveram dificuldades em entrarem na área adversária e arriscaram chutes de fora da área. Nos minutos finais, o Cerejeiras pressionou em busca da vitória. Mas o jogo terminou empatado em 1x1. Foi um jogo bastante truncado, as duas equipes marcando muito, o sol muito quente também. Mas o resultado foi o que eu falei, jogo de empate, duas equipes fortes, tudo em aberto. Os adversários vêm mais com disposição, mais com vontade. Mas o empate aqui ficou de bom tamanho. Alunos da rede estadual já podem se matricular em um dos seis cursos de idiomas dos Centros de Estudo de Língua do Estado. Eles podem escolher entre inglês, francês, italiano, alemão, japonês e espanhol. Na região, são 14 unidades. Em Aparecida, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Tremembé e São José dos Campos. Os cursos têm duração de até três anos e são para estudantes a partir do sétimo ano do ensino fundamental. Os interessados devem comparecer pessoalmente com um documento de identificação. Menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. E começou hoje o período de inscrições para o processo seletivo das ETECs. Em São José dos Campos, são oferecidas mais de 400 vagas em vários cursos. Entre eles, administração, informática, contabilidade, logística e marketing. O prazo para se candidatar termina dia 18 de novembro e as inscrições devem ser feitas somente pela internet. Anote o endereço eletrônico vestibulinhoetec.com.br. A taxa custa R$ 30,00. O Santuário de Aparecida viveu neste fim de semana o primeiro grande evento em comemoração aos 300 anos do Encontro da Imagem de Nossa Senhora. O pátio da Basílica ficou lotado para a apresentação do tenor italiano Andrea Bottelli. Cerca de 45 mil pessoas assistiram a apresentação de Andrea Bottelli, que cantou os principais sucessos da carreira. No repertório também não faltaram diversas canções religiosas, incluindo a Ave Maria, com a participação do cantor Daniel. Dono de um timbre único, o tenor italiano já vendeu 80 milhões de discos em todo o mundo. E acompanhado do coral e da Orquestra Jovem de São Paulo, emocionou o público. Ele é um espetáculo, realmente. O Bande Cidade termina aqui. Ajude a gente a fazer o próximo jornal. Baixe o aplicativo Você na Bande Vale e mande sugestões de matérias aqui para a gente. É de graça, está disponível para o Android e também o S. A seguir, aí você assiste o Jornal da Bande. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.